E você vai ver agora que um acidente chamou a atenção de moradores da zona leste de Joinville. Um carro pegou fogo após bater contra um poste. Vamos ver. Moradores assustados, em meio a um barulho ensurdecedor. O carro está em chamas. Uma situação perigosa. Um homem age com velocidade, pega o extintor de incêndio e começa o combate ao fogo. A ação dá resultado. Muita fumaça se forma. Os bombeiros voluntários são chamados. Mas agora, todos já estão mais calmos. O pior já havia passado. O motorista do carro perdeu o controle da direção por algum motivo. E bateu, contudo, contra o poste, na rua Sebastião de Borba, no bairro Espinheiros, zona leste de Joinville. Ele abriu a porta e saiu momentos antes do veículo pegar fogo. Por sorte, sofreu apenas ferimentos leves.